Esse final de semana nós voltamos mais para a periferia e tivemos bastante trabalho em questão de bares e também boates, né, essas boates da periferia. E pela décima terceira vez localizamos uma festa lá no Buena Vista. Ou seja, aquela chácara do Buena Vista continua dando trabalho para vocês? Aquela famosa chácara. Mas está passando a hora da Polícia Civil abrir um inquérito para levar o dono para a cadeia. Todo final de semana tem festa lá com 500 pessoas, mil pessoas no mesmo lugar. Ou seja, do ponto de vista administrativo de vocês, não pode fazer muita coisa, né, comandante? Bom, eu estava conversando com os fiscais e disse que a dificuldade de localizar o proprietário é porque é uma chácara. Se fosse dentro da cidade, localizava pelo IPTU. Mas nós, essa semana, nós vamos tentar descobrir o proprietário daquela chácara para que a providência seja tomada. Não seria o caso de acionar a Polícia Civil, o Ministério Público para tentar conter esse tipo de coisa, comandante? Olha, Luários, é o que nós vamos fazer, né, vou conversar com o pessoal nosso lá do gabinete para ver qual a solução que vai tomar a respeito dessa situação aí, porque já chegou no limite, né. 13 festas fechadas num único lugar. Agora, além disso, vocês tiveram outras chamadas de festas, como é que foi? Bom, nós tivemos denúncias de aglomerações, boates superlotadas aqui no Marista. Só que nós estávamos um pouco distantes e, como nós fomos para essa festa lá, demorou finalizar ela. Não teve como vir cumprir a tendência de denúncia, mas tivemos bastante denúncias de boates superlotadas. O pessoal continua frequentando festa, além da aglomeração sem máscara também? Isso, a maioria dos locais que nós chegamos, encontramos pessoas sem o uso da máscara. Muitas das vezes nós orientamos a pessoa, se ela está portando a máscara, nós orientamos ela a estar colocando a máscara. Quando não, ela é notificada. Aí, gente, mais uma vez a gente vê a falta de respeito, a falta de consideração, até com as pessoas que estão aí, com os profissionais de saúde, todo mundo sofrendo com isso. A galera continua saindo. Ah, que é o culpado, tanto o frequentador quanto o dono do estabelecimento. Isso aí, na minha opinião, todo mundo tem culpa na história, que ninguém está cumprindo aí o decreto. Comandante, muito obrigado aqui pela participação. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho.